O que é isso? Ei, baby não entendo porque quer esvazar visto que não estamos bem Já não me imagino sem ti, já não quero mais ninguém E pior é o que eu não sei como é que é de explicar Quando a minha família, baby por fim perguntar Onde estás tu? Com quem estás tu? Se foi eu que errei, me desculpa, baby por fim Onde estás tu? Com quem estás tu? Eu não sabia onde estava, baby por fim Eu que pensei que íamos dura, baby não passa, me segura Nosso louco dá sempre aumentar Te penso já, fica Mora de poder, eu vou te cuidar, fica Você é minha rainha, não duvida Eu juro que já não aguento Por esse teu corpo eu me mato E às vezes eu fico parrado Pensando no nosso passado As batalenta que tivemos, baby eu não quero te perder Não 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 Te peço desculpas pelos erros que eu cometi E Mas baby, tu sabes que eu sempre fiz tudo por ti E Mas tu tens que me entender Tu és a mulher que eu quero pra mim Eu que pensei que íamos dura, baby Não passa, me segura Nosso louco dá sempre aumentar Te penso já, fica Mora de poder, eu vou te cuidar, fica Você é minha rainha, não duvida Eu que pensei que íamos dura, baby Não passa, me segura Nosso louco dá sempre aumentar Te penso já, fica Mora de poder, eu vou te cuidar, fica Você é minha rainha, não duvida Eu que pensei que íamos dura, baby Não passa, me segura Nosso louco dá sempre aumentar Te penso já, fica Mora de poder, eu vou te cuidar, fica Você é minha rainha, não duvida Você é minha rainha, não duvida